E comente abaixo quem aí também gostaria de poder construir dentro do game. Sabe por quê? Porque eu estou jogando agora Star Citizen. E no vídeo de hoje eu vou passar um resumo do World of Wars dessa semana, onde eles falam sobre construções modulares e atualizações dos estúdios. Então escolham aí o lugar onde pretendem construir suas bases. E claro, não esqueça de se inscrever e deixar aquele joinha maroto para fortalecer o canal. Beleza? Bora lá? Dessa vez, Chris Roberts não pôde participar do World of Wars, porque estava resolvendo algumas coisas no escritório em Manchester. Por isso, junto da Sandy Gardner tivemos Kirk Tom, líder responsável pelo design técnico. No início do programa ficamos sabendo que o time responsável pela comunidade do game ainda estava na Apex East participando da última semana do evento. Lá, eles apresentaram um painel mostrando a importância dos Evocat como grupo de teste, a importância das ferramentas de registro bugs, fora muitas outras coisas. E para essa semana no World of Wars, o foco foi mostrar como cenários e ambientes do game são criados, usando ferramentas de design modular para acelerar o processo. Mas antes da gente chegar nessa parte, vamos ver o que os estúdios andaram trabalhando nesse último mês. Aaron Roberts foi o responsável por nos atualizar sobre o trabalho feito pelas equipes de desenvolvimento em Manchester, Reino Unido. Para quem não conhece, Aaron Roberts é nada menos do que o irmão do nosso querido Robertinho. Só que, mais importante que isso, ele é diretor-geral dos estúdios europeus, além de diretor-geral do Esquadrum 421. Aaron comenta que ele já conta com mais de 200 funcionários e que estão contratando os novos profissionais para trabalhar nas animações de rosto e corpo dos personagens da campanha. Já nesse ano, foram contratados mais de 20 novos funcionários, além de terminar na expansão do primeiro andar do estúdio, ganhando mais 76 lugares, duas salas de conferência e uma nova área de recriação. Quanto as equipes de programação, estão trabalhando em vários sistemas para melhorar a qualidade e a imersão, tanto no Esquadrum 421, quanto no universo persistente. Eles terminaram o Sprint 2 com as interações do jogador com os objetos e itens, implementando um novo sistema para destacar áreas que podem receber interação, deixando o game muito mais intuitivo e acessível. Assim, fica mais fácil de entender o que é clicável, suavizando a experiência do jogador ao mesmo tempo que ela fica mais fluida. O novo sistema de emissões também avançou bastante, onde com o fim do Sprint 3, foi entregue a nova ferramenta de criação de emissões para o universo persistente. O modelo antigo não era escalável, sendo ultrapassável para as necessidades atuais do game. Sendo assim, ele será substituído, aumentando a diversidade de emissões que o jogo vai poder ter. O time de design já está usando a nova ferramenta de criação de sistemas solares, desenvolvido pelo estúdio em Frankfurt. Essa ferramenta permite que um sistema seja criado de forma totalmente visual, aumentando muito a produtividade do game. Também foram completados dois Sprints de movimentação do personagem, onde o primeiro se refere a animações de quando o jogador começa a correr e depois para, refinando seus movimentos para aumentar o realismo. Já o segundo Sprint foi para melhorar o caminho lógico da inteligência artificial. Quanto à equipe gráfica, eles têm trabalhado nos efeitos de luz, melhorando a precisão e qualidade, recurso perdido a tempos pelos artistas, para deixar o game com a cara muito mais de filme de ficção científica. Agora a difusão de luz e reflexo estão quase perto do realismo. Do lado do servidor, o trabalho está sendo feito para reduzir o consumo de banda do universo persistente. Foi finalizada a fila de mensagens, fazendo com que enviar e receber pacotes fique muito mais estável. O mega mapa já está quase terminado, onde o seu lançamento vai facilitar a troca de modo de jogo, evitando aqueles longos tempos de carregamento. A equipe de animação tem estado muito ocupada ajustando as animações de recarregamento das armas. Também terminaram o trabalho relacionado ao uso de oxigênio, estamina e esqueleto feminino. Outros trabalhos incluem movimentação sem usar arma, parar e correr e a animação onde o personagem se agacha e fica de bruxos. Em relação à animação facial, as equipes vêm trabalhando para trazer vida à história dos personagens, assim como a Ajustes nas animações da 3.0 para o barman, vendedor das lojas e população no geral. A equipe de conceito tem trabalhado nos interiores da Reclaimer, além da segunda leva de implementações das armas para melhorar o visual do recarregamento e adicionar mais detalhes. Também trabalham muito nos conceitos de ambientação do Squadron 42 e do universo persistente, para direcionar as equipes de arte na criação de paisagens planetárias, habitações, zonas de pouso e estações espaciais. Muita coisa já foi feita para a campanha do gaming, mas já começaram os trabalhos nos exteriores das estações de venda, incluindo modularidade dos interiores, aumentando a variedade de locais que serão criados no universo persistente. Tem muito trabalho sendo feito também no que diz a respeito da consistência das artes, além de acomodar as funcionalidades requeridas pelos designers. Postos avançados em planetas tiveram seus espinhos finalizados, e a base das construções também foi entregue. Agora, a equipe tem todos os elementos necessários para criar pequenos postos avançados com múltiplas configurações. Com os blocos de construção à mão, já é possível trabalhar nos detalhes, fazendo com que as superfícies se comportem diferente dependendo do ambiente e do clima. Um sistema para integrar tudo isso está sendo feito, a fim de tornar essas construções ainda mais realísticas. Por último, o time de desenvolvimento de ambientes tem investido tempo para deixar o espaço cada vez mais vivo. Não apenas planetas e luas serão ricos em detalhes, mas o espaço tem que ser algo muito legal para ser explorado. Então, o jogador vai poder viajar através de nebulosas, densos cinturões de asteroides, tempestades espaciais e anomalias. A equipe de efeitos visuais tem focado em novos ambientes planetários, incluindo voo atmosférico e geração procedural da superfície dos planetas. Propulsão e danos da Constellation Acla receberam melhorias no que diz respeito às animações. A interface do game também vem progredindo, onde o painel de compra das lojas já passou para a fase de protótipo, indo para a fase de testes para verificar se está tudo funcionando corretamente. Problemas de performance estão sendo resolvidos, assim como melhorias na Dragonfly, Constellation Acla, Prospector e Buccaneer. Problemas de som também estão sendo resolvidos para poder diferenciar disparos feitos no interior de uma estação espacial, além do trabalho na composição musical do Squadron 42 e Universo Presistente. Já que Star Citizen tem que parecer um ambiente vivo, técnicas convencionais de desenvolvimento desse cenário não se aplicam ao game. Contando em seu início com 100 sistemas solares, aproximadamente 50 estações espaciais por sistema, isso daria em torno de 5 mil estações espaciais espalhadas pelo universo, gerando mais de 10 mil lugares para serem construídos. E contando com apenas 4 designers, seria preciso 650 anos para entregar o game usando as técnicas tradicionais. Foi por isso que eles decidiram ir pelo caminho da modularidade. Primeiro, eles definem os assets das construções, criando pedaços de parede, corredor, portas, janelas, escadas, piso... E depois rejuntam todos esses pequenos pedaços em um pedaço maior, formando assim um ambiente. Só que essa técnica ainda não é rápida o suficiente. Então, para acelerar esse processo, eles agrupam esses elementos menores para criar ambientes pré-prontos, como salas, cozinhas, banheiros e tudo mais que você pode imaginar como uma estação espacial. Assim, ao invés de eles criarem algo do zero, foi feita uma biblioteca de ambientes para apenas ir encaixando um módulo no outro, montando uma estação de forma bem mais rápida. É como um modelo de ambiente, completamente sem texturas e elementos internos para manter ele neutro. Essa neutralidade garante para eles a habilidade de criar um ambiente e definir o seu propósito apenas aplicando um tema de assets. Ou seja, você tem uma estrutura e aplica assets tecnológicos. E ela vai ser completamente diferente de um ambiente com assets mais rústicos, usando exatamente a mesma estrutura. MMOs já usam essa metodologia de construção, mas por vezes o jogador sente que os ambientes repetem com uma frequência muito alta. E é isso que as equipes do desenvolvimento da SIG têm tentado evitar. Os desenvolvedores querem ter a possibilidade de usar elementos prontos, mas com a possibilidade de mudar suas características com a aplicação de assets e outros elementos menores para mudar sua ambientação. Esse trabalho já tem mais ou menos um ano e meio, onde esse deu início em ambientes internos. Hoje eles já estão trabalhando nos ambientes externos. A ideia é criar uma biblioteca de assets que seja possível combinar de forma aleatória, gerando as estações espaciais de forma mais rápida e com características visuais únicas. Futuramente, as equipes de design têm que conseguir criar estações e sistemas solares apenas clicando e arrastando alguns elementos. Sem todas essas ferramentas, não seria possível entregar o universo da escala de Star Citizen rico em detalhes em tempo hábil. Mesmo com todas essas ferramentas em mãos, ainda assim o trabalho de criação não é rápido o suficiente. Por isso, o objetivo das equipes de desenvolvimento é criar um script que gere ambientes apenas recebendo especificações dos designers. Assim seria possível criar em média uns 20 locais por dia. Claro que essa não seria uma ferramenta de geração procedural para cenários, sendo considerada apenas uma camada mais básica de construção. Ela seria responsável apenas por criar o layout das estações, onde os designers entrariam apenas para fazer o refinamento do local. Em todo caso, esse processo está em fase bem inicial, onde eles nem sabem como vão criar esse recurso, mas já tem algumas ideias. A primeira etapa, eles vão ter que impedir que o script fique repetindo layouts de ambientes. Enquanto isso, está sendo criada uma biblioteca de assets para satélites, postos avançados em planetas e lojas do tipo parada de caminhão ou truck stops. Cada tipo de construção vai possuir seus próprios módulos, onde ainda falta muita coisa para ser criada. Para tornar o universo Star Citizen um lugar vivo, os designers desse cenário tiveram que evoluir e se tornar praticamente arquitetos espaciais. Não pensando apenas no gameplay, mas sim em como construir algo que realmente seria usado por alguém. E para finalizar, o All on the Verse termina com o trabalho dos estúdios do Reino Unido mostrando algumas naves que eles construíram. Aparece aí a MISC e o Razor, a próxima nave de corrida, a Hull-C, a Javelin e a Reclaimer. O legal é notar que o setor de cargas da Javelin mostra vários containers, caixas e MISC, confirmando aquilo que foi dito no último Time for the Chairman, onde os armazéns vão ter um indicativo visual do seu estoque. Bom galera, era isso. E então, o que acharam do vídeo? Se ficou alguma dúvida sobre modularidade das construções, comente abaixo que aquilo que eu não souber eu vou dar uma pesquisada. Tranquilo? Se você curtiu o vídeo deixe aquele joinha. Acompanhe nossa página no Facebook para maiores informações. E para mais conteúdo sobre Star Citizen, se inscreva no meu canal. Beleza? Um grande abraço a todos e até mais.